Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui as mandivas, não sei se dá pra ver, as mandivas nesse saco. Aqui já plantamos um saco, já tem outro ali, também tá cheio. Já plantamos esse pedaço aqui, ó. Ó, botinho aqui das mandivas. Pessoal, vamos lá, ó. Barão rata te ajudando. Esse aqui tá plantando também, meu esposo tá plantando feijão e milho. Aê, pessoal, esse pedaço aí, ó. Barão ali plantando. E eu já tô aqui fazendo as covas, já fiz essas covas tudo e aquele barão ali tá plantando, jogando até. E até lá, ó. Tô tirando as malvas, ó. E jogando as mandivas no chão, tá? Essa área daqui, quando tiver mandiva, a gente vai jogar na terra. E aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Tem um barco de cima ainda, que não dá alguma coisa. Isso tudo, nascer é só aleluia, alegria em Deus. Que produz a natureza e faz crescer a terra, né? Só agradecer a Deus por essas maravilhas que tem dado. Nós na terra, tá ali a casa. Os rapazes tão ali, lá de cima também. Tem uns rapazes ali que estão limpando. Enquanto isso, você vai andando na terra comigo, pra me ajudar nas horas, pessoal. Cinco minutos que você fique nesse canal, ouvindo meus vídeos. Você está me ajudando nas horas. Olha, tá pra tocar aí, essas músicas na estrada. No asfalto, na estrada. Samiei ali umas fluzinhas. Aquelas fluzinhas que estavam ali bem feinhas, não tá, pessoal? Olha como já tá ficando bonito, pessoal. Já tá ficando bonito. Já tá ficando esperto, porque a água... A chuva tá molhando e eles estão ficando espertos, ó. Tá vendo? Então, vamos que vamos. Joguei aqui minhas sementinhas. Ó, sementinhas de flores aqui embaixo. Elas vão nascendo. E os meninos estão ali. Enquanto isso, vamos subir aqui pra você ver. Eu não posso queimar, gente. Mas queimaram aqui, não sei o que. Não pode queimar terra. Vamos ver se a gente limpa essas malvazinhas, né? Pelas raízes, que são poucas. Aqui tinham dois rapazes aqui limpando aqui, ó. Olha, pessoal. Pessoal, aqui tem muita pedra. Olha, pessoal. Essa casa ali, o fundamento dela. Tudo foi com muita pedra. As pedras tudo daqui, pessoal. Olha aqui, ó. Limpando aqui. Meu esposo quer botar aquela caixa. Aqui pra cima. Não sei porquê. Ele quer botar aqui. Aí, ó. Os meninos estão limpando aí, ó. Que pede mandacaru maravilhoso. Já comi o fruto do mandacaru. Já deixei ele produzir. Plantar mais, né? Mandacaru é muito bom. E aqui é um pé de umbu, pessoal. Umbu. Ó. E a gente vai dar uma limpadinha nele, que ele vai produzir bastante ainda. E essas árvores grandes a gente vai deixando pra sombrear, ventilar, né? E vai limpando aqui, ó. Muita pedra aqui, ó. Eles estão limpando, fazendo um trabalho bom. Ó. Tirando pela raiz. Dando uma limpada. Muito bem. Aqui, ó. Essa área aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Ele vai limpar tudo aqui. E depois a gente vai fazer essa cerca. Depois a gente tá entrando por aqui. A área é muito bonita aqui, pessoal. Olha pra gente morar. Qual é a serra? A serra. O povoado da, o delfino aí embaixo. As matas ali. Os povos terroçam tudo por ali por cima. Produz muito. Ali é meu jizinho, que também tá ali. No labor. Plantando. Pois é, pessoal. Muito bonito aqui, pessoal. Era pra ter umbu já aqui, né? Tá a época de umbu. Eu acho que ele já está florindo, pessoal. Eu acho que ele já está brotando. Essa chuva agora ele vai florir e vai produzir. Então a cerca tá meio abarriada, ó. Agora vai dar um geral nessa cerca, né? Vamos botar, acertar essa cerca ali. Vamos subir por aqui, até lá embaixo. Meus termos. Muito bonito o pé de cajá. Ó, pessoal. Tem cajá já, pessoal. Ali tem uma. Uma cajazinha, umbu. Aqui, ó. Já tô achando aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Olha a cajazinha umbu aqui, ó. Olha, pessoal. Tá ela aqui, ó. Vendo? Olha ela aí, pessoal. Olha ela aqui, pessoal. A minha mão tá linda. Ó, o frutinho dela. Por aí tem mais, né? Pois é. Tá limpando por aqui. Tá estalhando. Limpando. Minha casa tá ali. Deve. Tô pedindo a Deus aí pra... A gente tá por aqui, né? E eu só agradecer a Deus por vocês... Estar comigo, esse horário. Passar esses minutos. Seis minutos e dezenove comigo. Então, eu só agradecer a Deus, pessoal. Olha. Obrigado, Deus. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado. Dá o seu like aí, pessoal. Inscreve no canal aí, pessoal. E vai comentando e passando esses vídeos aí abençoados. Muito obrigado.